Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e galera vamos falar então de Elden Ring Bom gente, só pra avisar que esse vídeo aqui provavelmente vai no ar no dia que eu tô viajando, no dia que eu tô chegando de viagem, coisa do gênero A gente tá indo pra Los Angeles pra cobrir essa Mega Game Fest no Flow Games E eu comecei a jogar Elden Ring, ok? Eu vou te falar que a DLC, os vídeos da DLC e tal me pilharam um pouco E quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu não sou de Dark Souls, não é um gênero que eu costumo jogar, nunca curti muito Só que todo mundo sempre fala muito de Elden Ring e eu realmente já vi muita coisa de Elden Ring A Thaís zerou Elden Ring, chegou até o final e eu assisti ela jogando quase tudo E eu realmente fiquei muito impressionado com como o jogo é, apesar de não ter feito muito, não faz muito meu estilo Então eu não joguei na época e tal, eu já cansei de falar isso Só que aí veio essa DLC e aí eu, putz, parece foda né? Eu falei, vou dar uma chance, vamos ver se eu consigo me pegar E olha, vou dizer que me pegou viu? Tipo assim, é um jogo complicado pra quem nunca tocou em um Souls No meu caso, eu joguei, eu tenho alguns vídeos de Dark Souls aí, mas é, jogando iniciozinho e tal Nunca me aprofundei em nenhum, né, Dark Souls Então assim, é intimidador, né? É um jogo intimidador com certeza E é um jogo que você tem que ter muita paciência Como todos os Souls Likes Você tem que ter muita paciência e calma Calma Coisa que a maioria dos jogos não pede isso de você, né? Você pode simplesmente sair rebocando todo mundo O Elden Ring, Dark Souls e tal, não O que eu achei mais complicado na verdade foi a questão das builds Só que, obviamente, eu iniciante nisso Eu fui procurar guias pra me ajudar A galera que faz as coisas E é um jogo que realmente tem muita coisa escondida Que descobrir certas coisas sozinhas é muito difícil Então eu comecei a me interessar pelas builds Eu achei muito interessante como você monta as builds e tal Os itens, não sei o que Porque é um jogo realmente muito expansivo Muito gigante Mas o que me pegou nesse jogo, tá? É a exploração Que realmente, na época, foi falado Que esse jogo lembrava o Breath of the Wild Em termos de exploração de mundo E eu acho que tem razão nesse aspecto Porque tanto o Breath of the Wild Quanto o Elden Ring Não te falam quase nada E você vai tendo que descobrir, né? A diferença é que no Elden Ring As coisas que você descobre Tem sempre um desafio muito grande, né? Tipo assim, achei um castelo Pô, esse castelo aí Até você chegar no outro save lá, né? No Bonfire Você tem que passar por um montão de coisa E talvez você tenha as suas dificuldades e tal E você vai descobrindo coisa A descoberta nesse jogo, ela é incrível É uma das melhores que eu já vi na minha vida Como você vai explorando Aprendendo Conhecendo É um negócio, assim Excepcional Excepcional E todo canto do mapa Que você vai visitar Você conhece uma coisa nova Você aprende uma coisa nova Você é recompensado de alguma maneira É brilhante É brilhante É um dos melhores level design Que eu já vi na minha vida De um mundo aberto Definitivamente Tá? E aquele negócio, né? O jogo Isso é um tradicional de jogos Souza, pelo que eu sei Que Os inimigos, né, cara? É absurdo A quantidade de variedade de inimigos Nesse jogo É surreal Eu sei que isso é comum No Dark Souls, ok? Mas não é comum Na maioria dos jogos Na verdade Esse é um grande ponto fraco Na grande maioria dos jogos Os inimigos Se repetem demais Nesse jogo Parece que é o contrário Todo lugar que eu vou ter um bicho diferente Todo lugar, pô É assustador A quantidade diferente de bicho que tem Por isso que é um jogo Que foi tão aclamado Faz todo sentido, né? E aí assim, ó Só pra dizer como é que eu tô Eu escolhi a classe do Vagabond Né? Que é o Andarilho Eu estou jogando uma Com duas Espadas pesadas É uma Claymore Acabei de pegar a Claymore Inclusive E a outra é a Como é que é o nome? Ai, é Lorde Longsword Não sei o que São duas espadas pesadas A build que eu tô fazendo Aquela de Berserk Até uma build focada em força Porque me falaram que Essa aí é o tradicional Digamos assim É o que jogar mais tradicional Falaram pra eu jogar de mago Eu vou fazer depois a build de mago Mas a primeira vez Eu queria jogar no modo mais tradicional E tal Eu tô ali Eu tô explorando, tá ligado? Eu tô ali em Lingrave Conheci vários lugares e tal Tô descendo agora Tá? Porque eu peguei a Claymore lá embaixo, né? Eu tô descendo Vendo lá Mas eu já subi também Derrotei o primeiro boss da história Eu acho que é o tal do Margit É isso? Deixa eu ver se o nome dele é esse É, o Margit Derrotei ele, né? Eu tenho os lobinhos Tá? Se alguém puder me dar dica aí Por favor, me dê todas as dicas Que vocês quiserem aí Sobre Elden Ring Eu tenho um lobinho Que você sacode o sininho E vem o lobo, né? É, eu tô com Sete Trásticos de vida Eu acho, nesse momento Eu tô ali bem no início Tô ali bem no início Tem algumas horas de jogo E tô jogando no meu tempo Com calma e tal É, mas eu tô curtindo Pra caramba, tá? É, eu não achei Que ia me pegar desse jeito E eu me peguei, tipo assim Depois que eu peguei a Claymore E aí mexer um pouco Na minha build Eu meio que fui dormir Sonhando com o jogo, tá ligado? Putz, quero jogar isso aqui Isso porque eu tô viciado em balatro Então, ao mesmo tempo Você vê? É, como que eu tô curtindo, cara E assim O legal do Elden Ring É justamente pra isso Jogadores iniciantes como eu Em Souls-like Se você vai pro lugar Que ficou ruim Você vai pra outro lugar Depois você volta, entende? Tem tanta coisa pra explorar Que até você ser obrigado A ir lá pra continuar Você já fez muita coisa Você pode farmar Pra ficar mais forte Pra diminuir o desafio Pra você conseguir equilibrar E mesmo farmando Porque eu já farmei a beça Ainda assim é difícil a beça O desafio vai estar sempre ali, né? Porque os chefes são muito sinistros Eu já derrotei alguns sub-chefes O chefe principal Esse Margit eu derrotei Derrotei alguns sub-chefes Que eu encontrei por aí Esses foram bem mais tranquilos Comparado com o Margit Mas acertar o tempo da esquiva A movimentação Tudo isso É uma questão de tempo E o jogo Vai te dando esse tempo Você consegue jogar no seu tempo O pessoal vai enfrentando Diversos inimigos Que também são desafiadores Inimigos mais fáceis Mais difíceis E que você tem que ir equilibrando E Isso é uma questão Level design Que me falaram já Que no Elden Ring Eles fazem melhor Que Dark Souls É a questão da Bonfire Né? Do Sight of Grace O A Bonfire, né? O save, né? O negócio Upa lá O Sight of Grace Ele é uma baita recompensa Isso é muito genial Do Miyazaki, né? Porque assim Depois que eu derrotei o Margit Eu entrei naquele castelão Esqueci o nome E aí Você vai avançando E você vai tendo Alguns Alguns embates complicados Né? E aí você derrota um Chefe Um sub Não é nem chefe, né? Tipo um Um inimigo mais forte lá Esses cavaleiros sinistros que tem Mas derrota Você fica meio miado Teve uma hora, cara Que eu fiquei com Um negocinho de vida Um negocinho de vida E o O Sight of Grace anterior Era longe Depois eu morrer aqui Eu vou voltar de lá E ficar bolado Então quando eu achei Sight of Grace Eu consegui sobreviver Cara, a sensação de recompensa É absurda, pô É absurda E você começa a compor O mapa com Sight of Grace E é como você vai Avançando Você entende? Porque ele te dá A oportunidade De não ter que passar Pelo que você passou anteriormente Pra chegar ali Por causa do TP Né? Então é uma baita recompensa Uma recompensa Que não te deixa mais forte Não te dá arma Não te dá item Mas não Mas é uma recompensa Que você sentiu Que você avançou Num jogo tão difícil Assim, cara Esse jogo É o ápice Do game design Tá? Porque assim Esse jogo precisava ser tão difícil Pra ser bom Tá? Aí eu falo Ah, mas você queria ajudar Que vocês são muito mais difíceis E são, cara Eu não tô Comparado com a grande maioria Dos jogos que saem hoje Esse jogo é muito mais difícil Do que todos esses outros Vamos levar Vamos lá? Ok? Conseguimos entrar nesse consenso? Que é muito mais difícil Que agora for Tá ligado? Que é muito mais difícil Que qualquer FPS que tem É mais difícil Certo? Um é mais difícil Que outros souls Ok Mas é mais difícil Que a maioria dos jogos Que saem Então assim O jogo precisava ser tão difícil Pra ser bom desse jeito? Não precisava Eu acredito que um jogo Que tivesse dificuldade normal Jogos triple A aí Ainda assim ia ser incrível Só que a dificuldade nesse jogo Tá? Faz com que A sua vitória E o seu avanço nesse jogo Seja tão mais satisfatório Porque, cara Esse jogo eu fico realmente Assim Eu comemoro quando eu acho um save, pô Que jogo faz isso? Eu acredito que os outros souls Façam também Mas esse Que jogo de mundo aberto Você comemora um save, pô? Você acha? É bom ter save, TP? Ótimo Ah, legal Agora Você passou pelo diabo ali Você não sabe Se você vai sobreviver Mais de 100 metros Aí aparece O Site of Grace E fala Meu Deus, e agora? Você entende? Isso é incrível, pô Esse jogo é o ápice do game design E claro que não tem O uniforme dos gráficos O design dos inimigos É sensacional O design das armaduras As armas O movimento, a animação É tudo impecável Pô, esse jogo é sacanagem, pô Esse jogo é sacanagem De novo, não é pra todo mundo Eu achei por muito tempo Que não era pra mim também Só que eu 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 entendo Se eu não jogar os Souls Os Dark Souls Os jogos do Miyazaki Certo? São Né? Eu tô perdendo muito Por não jogar esses jogos Porque é o ápice de videogame, pô É a absoluta de videogame Né? E por eu não curtir muito Esse estilo Eu tô perdendo muita coisa Entende? Então assim Eu já tava pensando Jogar o Elden Ring Há muito tempo Justamente por causa disso Falei, não O Elden Ring é um jogo Que dá pra farmar Dá pra fazer isso Dá pra fazer aquilo Dá pra... Né? E aí até Quando eu aprender Como é que funcionam os chefes As dinâmicas e tal Provavelmente eu vou curtir E o Elden Ring é o melhor Pra eu começar Eu acredito O Cross me falou isso O Micali já cansou de me falar isso também Então eu entendo que É uma boa Pra eu começar E eu realmente Tô curtindo pra caramba Tá? Então assim Depois que você passa Da linha de Que a frustração Para de te incomodar tanto E você entende que aquilo ali É uma dinâmica do jogo normal Depois que você supera isso Tem gente que não vai conseguir Superar normal Mas eu Eu tô no caminho Pra superar isso, tá? Tô no caminho Pra superar isso Isso aí vira Só mais uma mecânica de jogo Morrer e voltar Morrer e voltar Entende? E no caso do Elden Ring Quando é boss Eles Tem um ajuste Sempre tem um Sight of Grace perto Então não é como Porque isso irrita, tá? Você morrer pra um boss E tem que passar Por uma cacetada de coisa De novo pra chegar no boss Só pra 5 minutos Você morrer de novo 5 minutos é muito 1 minuto morrer de novo E tem que fazer tudo de novo Isso é uma frustração Que eu Pode ser um pouco Desnecessária Entende? No Elden Ring Não tem isso Pelo menos nos bosses Que eu enfrentei Tinha um save muito próximo Foi lá, salvava Morria, voltei Morria, voltei Porque você tem que aprender O que o boss faz É muito complicado De primeira Que você vai encontrar O boss forte E você derrotar ele Porque você não sabe O que ele faz Então como é que você vai se defender? Você tem que ficar aprendendo O move set deles Aí depois que você dá As porradas Ele ganha mais habilidades E você tem que aprender Entende? Tem que aprender Por exemplo Quando eu matei o Margit Eu tomei um... É foda isso, né? Eu juntei com ele Ele me devastou Aí eu tentei mais o 3D Ele me destruiu Fui destruído Aí Eu fiquei pensando Porra Não matei esse bicho nunca, pô Tava assim já Ah Não matei esse bicho nunca, pô Não sei jogar isso Não dá Aí eu continuei jogando E aí eu fui mudando O meu approach com ele Eu consegui derrotar ele No momento que eu achei Que eu não ia conseguir Então assim Isso é Absolute videogame Totalmente, pô Totalmente Sabe? Tipo É... Quando O que eu tava fazendo Com o Margit? Eu tava começando Chamando os lobos Certo? Só que eu vi Que depois que a gente Bate um pouco nele Ele puxa um martelo Dourado Sinistro E muda o moveset dele E fica muito mais bolado Então o que eu fiz? Eu não chamei Coisa simples, tá? Eu não chamei os lobos Ficou uma porrada com ele Antes dele puxar o martelo Porque era mais fácil De lidar E aí quando eu puxei o martelo Eu chamei o lobo E o lobo me ajudaram muito Porque eles ficam Chamando atenção dele, né? E aí eu desci o cacete Nele e matei Então assim Coisa pode ser o primeiro chefe Então é um bunda, né? Comparado com o que vai vir por aí É... Eu tô no caminho do Godric Godric e o Radan Eu acho que são os que estão Na minha fila aí E os personagens que você encontra São muito interessantes Tem todos esses detalhes também, né? Porque tem a história É uma história que não é Contada narrativamente Como se fala Mas tem os personagens Você vai aprendendo mais sobre o mundo Quando você fala dos NPCs Então assim, olha É incrível É absolute videogame on the ring, tá? Absolute videogame Sensacional, pô Sensacional E eu vou jogando devagarinho E tal Não vou terminar esse jogo Até sair a DLC Mas vou jogando Vou vendo E se vocês quiserem Que eu traga vídeo aqui Pra mostrar mais ou menos Como é que tá Eu trago também Mas eu estou gostando bastante E é realmente É... Pagulho épico A exploração é brilhante O jogo te fala pouca coisa De uma maneira boa Tem algumas outras coisas Que eu gostaria que fosse Um pouquinho mais explicado Mas eles não Não ligam muito pra isso Tá? E tudo bem É o estilo deles também É... Mas é isso aí Contem pra mim O que vocês curtem o The Ring Como é que você... As dicas vocês podem me dar Qualquer coisa vocês podem falar Tá? Eu também acredito Que o The Ring Que nem o Zelda Breath of the Wild E o Tears of the Kingdom Foi criado pra ser uma experiência Compartilhada Pra galera jogar junto Porque tem coisa ali Que é como é que você descobre sozinho Né? Então assim É legal isso Que a galera compartilhou tudo E aí hoje Tem diversas versões Você fazer as coisas Todo mundo se ajudando e tal Inclusive dá pra você Chamar a gente pra te ajudar Eu não fiz isso ainda Mas dá pra você chamar a gente Pra te ajudar Tem o multiplayer e tal Tem até... Eu achei um coliseu lá E... Então assim Incrível Tá? Comenta aqui embaixo Então galera O que vocês acharam Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima gente Tchau